A minha pergunta pra você é a seguinte. À luz de todos esses erros, Deus ainda ama o Tony? Nós duas sabemos que ele ama. E você? Agora a senhora está se intrometendo. Eu tenho amor no meu coração pelo Tony, mas está enterrado debaixo de muita frustração. Então ele precisa da graça. Graça? Eu não sei se ele merece a graça. Você merece a graça? A senhora tem o hábito de me colocar contra a parede, me deixar sem resposta. Eu me sentia do mesmo jeito. Mas a pergunta continua. Você merece a graça? A Bíblia diz que ninguém é justo, ninguém. Porque todos nós pecamos. Então, na verdade, nenhum de nós merece a graça. Mas todos ainda queremos o perdão de Deus. Elizabeth, tudo se resume a isso. Jesus derramou seu sangue na cruz. Ele morreu. Morreu por você, mesmo você não merecendo isso. E ele ressuscitou dos mortos e oferece perdão e salvação. Pra quem se votar pra ele? Mas a Bíblia também diz que não podemos pedir pra sermos perdoados enquanto nos recusamos a perdoar os outros. Eu sei, senhora Clara. Mas é tão difícil fazer isso. É sim, é sim. Mas é daí que a graça vem. Ele nos dá a graça. E ele nos ajuda a dar aos outros, mesmo quando eles não merecem. Nós todos merecemos o julgamento. E isso é o que o Santo Deus nos dá quando nos arrependemos e cremos em seu Filho. Eu tive que perdoar o Lil por umas coisas. E não foi fácil. Mas isso me libertou, Elizabeth. Não há espaço pra você e Deus no trono do seu coração. É somente ele ou você. Precisa renunciar. Se você quiser a vitória, você tem que se render primeiro. Mas, senhora Clara, vou ter que recuar, escolher o perdão e deixar ele fazer o que quiser comigo? Deus é um bom advogado de defesa. Confie isso a Ele. E então vai poder mudar o seu foco pro verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo? Aquele que fica escondido. Aquele que quer distrair você, te enganar e separar você do Senhor e do seu marido, Elizabeth. Sabe, é assim que ele trabalha. Satanás vem pra roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Não existe magia no lugar em que você ora. Mas as Escrituras dizem pra você ir pro seu quarto e orar em segredo. E o seu Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Agora se livre das distrações e concentre a sua mente e o seu coração nele. Reconheça que Ele é Deus e que você precisa dEle desesperadamente. Seja grata por suas bênçãos, mas conte-lhe suas necessidades e se abre com Ele. Se você tem alguma coisa a confessar, então confesse. Peça perdão a Ele e acredite. Acredite nele quando disser que Ele te ama e que vai cuidar de você. Então ore pelo coração de seu marido, de sua filha e qualquer outra pessoa que o Senhor levar à sua mente. E não se apresse. Tome o tempo que precisar e então escute.